O que eu faço geralmente? Desde que eu fui pra Portugal, eu sempre cozinho ouvindo Fado. Você cozinha? Mais ou menos? Pouco? De vez em quando? Muito? Eu não posso cozinhar muito, senão eu deixo queimar. Eu sou relativamente prudente com a cozinha. Você não escuta nenhuma música? Não. Tenta escutando Fado, vai queimar nada. A comida fica com outro sabor. Você já teve gato ou não? Sklovsk. Sklovsk. Sklovsk era o nome dele? É. No Rio? Isso. Você ficou meio sério, ele morreu? Eu morava numa casa, eu morava num apartamento e aí eu tive que sair desse apartamento e eu saí e uma amiga entrou. E essa amiga que entrou tinha um gato e ela ficou com Sklovsk, porque o lugar que eu ia, que era a casa dos meus pais, que eu ia voltar pra casa dos pais, minha mãe falou, meus pais falaram gato de maneira nenhuma. Eu nem pensava que era Niterói, a casa dos pais, não? Era. Você nasceu lá. Nasci lá. Eu acho Niterói tão legal, meu. Eu acho uma coisa estranha. O Rio tem Niterói, assim, com uma espécie... O Rio não tem Niterói, assim? Tem. Niterói que tem o Rio, assim. É boa. Niterói não é uma ilha. Niterói está conectada ao continente. É porque tem uma ponte, dá uma sensação de ilha. Mas não é ilha. Ela está... Aqui, ó. Se a gente... Dá pra ir daqui até Niterói a pé. Sem passar pelo mar. Tá. Mas, bom, você nasceu lá, seus pais moram lá e você, jovem, veio pro Rio. Jovem, pro São Paulo. Ah, não. Fui pro Rio. Sklovsk. Voltei pra Niterói. São Paulo. Você gostou de São Paulo? Tô adorando. Por quê? Por quê? As pessoas que você é de São Paulo? Eu sou. As pessoas que são de São Paulo têm uma coisinha com São Paulo. É que a gente perde a noção disso. A gente perde a noção se pode ser legal ou não. A gente acaba só vendo as merdas, assim. Entendi. Mas o que você achou legal, assim? Não sei. O que eu acho legal de São Paulo? Olha, cariocas, pra te ajudar. Tá. Cariocas que vieram pra São Paulo, elogiam a objetividade da vida aqui. Que você marca uma coisa pra uma hora e essa coisa acontece nessa hora? Tipo isso. É. A caricatura é essa. Mas não tem muito mais. Pra quem mora no Rio de Janeiro, com o entorno do Rio de Janeiro... Entendi. Mudar pra São Paulo é meio rude, não é não? Por causa da paisagem? É, vamos chamar assim. Tá. É... A gente gosta de ter motivo pras coisas, né? Eu não sei se eu tenho um motivo pra gostar de São Paulo. O fato é que eu encontrei enorme felicidade aqui. Também encontrei enorme felicidade no Rio. Não morei em outro lugar pra ver se eu encontrei enorme felicidade nesse outro lugar. Vai dizer que eu sou uma pessoa que encontra enormes felicidades nos lugares todos. Mas só sei até São Paulo, porque foi até onde eu vim. E aí encontrei enorme felicidade em São Paulo. Pessoas incríveis que eu conheci. Eu acho que São Paulo é muito esse lugar que você conhece pessoas muito legais. Que vieram de muitos lugares. Que as pessoas vêm de muitos lugares e acabam em São Paulo. E aí você conhece pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo. E aí você fala, me conta essas experiências, como foram. Como era o seu povo, o seu pessoal? Era meio fechado. Meu povo é o seu amigo. Eu sou casa. Pai, mãe, irmão. Entendi. Cada um é muito de um jeito. Na minha família, tipo, a família parte mãe é muito... Chega, todo mundo vai se apertando, se abraçando, se sentindo. Pai quanto mãe. Não, só a par de mãe. Isso aqui é muito tia. A par de parte de mãe. Muitas tias. Sabe quando tem muita tia, aí muita prima, muita mulher, muita tia. E aí tem uma intimidade, um grito a mais. É uma coisa mais família italiana, que não é italiana. Mas rola um italiano lá no finalzinho? Mas italianos? Ninguém é italiano. Não sei. Esse é julho ou o quê? É tolezano. Mas é italiano, é um pouquinho italiano, mas assim, não é italiano o bastante pra dar pra pegar um passaporte? Sim. Sabe? É esse tipo de italiano. Você não tentou também? Ah, eu tentei rapidinho, mas aí foi muito difícil. Você fez uma pesquisa. É, porque tinha que descobrir onde que o bisavô nasceu. O porra, doutor. Pra ir lá. Ah, não vou lá. Vou ver onde o bisavô nasceu. Não sei nem se vou achar. Aí fica um pouco mais difícil. Mas isso te interessaria? Ter uma dupla cidadania, assim? Ter uma via de escape? É, eu acho que eu pesquisei isso mais numa época de desespero e ansiedade. Ano passado eu fui pra Itália de férias e aí eu achei que quando eu ia pisar na Itália eu ia sentir um chamado da terra-mãe. Só que aí eu não senti esse chamado. Aí desencanei um pouquinho desse negócio de... Não sentiu? Não senti. Você achou um país legal, mas não era... Achei ótimo. Não era essa bagunça toda. Mas eu não senti, sabe? Eu não fiquei arrepiada, eu não chorei instantaneamente. Mas isso aconteceria? Sei lá, já aconteceu? Aconteceu. Então, porque o nome é Tulesano, da Veiga Faria. O da Veiga Faria supostamente veio de Portugal. E aí quando eu fui pra Portugal eu senti um chamado maior. Tocou um fado. Sabe quando toca um fado? E aí você dá uma chorada. Não, mas aí chorar com fado é covardia. É mais fácil, né? Por não chamar-se fado. No Portugal é muito fado. Eles falam muito sofrido no fado. Nossa, eu estou arrepiado aqui. Nem tocou. Só de falar. Só de mencionar. Só falar Cabral eu já penso assim... Total. Você foi num bar de fado? Eu fui num bar de fado que tinha os carinha lá no violãozinho. Os carinha lá no violãozinho. E aí vinha uma pessoa, cantava três músicas e saía. E aí vinha outra pessoa. E as pessoas estavam sentadas no bar. E aí teve uma hora que veio o amor de uma senhorinha que ela fazia o bolinho de bacalhau. E aí ela tava lá dentro fazendo o bolinho de bacalhau. Daqui a pouco vem ela enxugando a mão no pano de prato. E cantou. Cantou três fadas. Ai, que delas. E aí voltou pra fazer mais bolinho de bacalhau. Mas eu não sei. Eu conheço você já... Há um dia. Já como youtuber. Mas você foi no... Você foi na carreira jornalística? Você tentou abrir a porta e entrar nessa coisa? Bem rapidinho. E já logo não gostei. Não gostei. Não achei que foi bom. Mas eu acho que no YouTube eu faço umas coisas de jornalismo. Não, mas você sabe meter o pau no jornalismo? Por exemplo. Não. Eu não... Eu tô num processo de não meter muito pau... Em nada. Em nada. E... Ressaltar... Alegrias. Bom, bom. Ao invés de falar... Isso aqui é ruim. Eu falo... Olha como isso aqui outro é bom. Sabe como? Entendo. Acho que fica melhor. Tô... Tô... Tô experimentando nessa área agora. É... Não que você não tenha feito o... A crítica devida. Eu acho que... Não, eu faço umas críticas. Faço umas críticas. Você manda bala. Mas eu não... Eu não tô parando muito mais pra... Sabe? Tipo... Porque quando você fica falando mal de uns troços... Esses nomes ficam na nossa cabeça. Eu não quero que esses nomes fiquem na nossa cabeça. Quero colocar outros nomes na nossa cabeça. É uma coisa bem humorada. É. É. Você acha que o humor... Pode ser uma... Uma pomada... Um K-Y... Da... Da... Uma pomada. Eu acho que super é. Você acha que o humor é um bom lubrificante pra você? Eu... Ai... Nossa... Total. Enfiar o cacete... Na galera. É... Não. Super usa o humor como K-Y. Porque as pessoas relaxam quando percebem que virar... Vai... Estamos... Estamos no campo do humor, assim? É... Eu acho que... É... Eu acho que as pessoas deixam entrar, né? Mais fácil aquela informação. Sabe? O que as pessoas falam é... Que... Eu trato de assuntos espinhosos com leveza. E ai... O humor... Eu acho que faz esse processo da leveza acontecer. Sabe? Sabe como? Tipo... Um... Um dos meus vídeos mais famosos... Mais famoso, eu acho... É o... Não tira o batom vermelho. Que é sobre relaciona... É como você identificar se você tá num relacionamento abusivo. E eu fiz esse vídeo com muita leveza. Mas é um assunto super difícil. Porque é relacionamentos abusivos. As pessoas morrem por causa disso. As pessoas... Entram em depressão por causa disso. As pessoas... Se matam por causa disso. E... São mortas por causa disso. São espancadas por causa disso. Mas ai eu dei um jeito de falar... Do tipo... Vamos sair disso? Então? Porque a pessoa também fica perdida com o próprio pânico. É isso? É porque a pessoa não vê o que tá ali. Naquele... Naquela... Naquele lugar... Que é horrível. A pessoa sabe que não tá bom. Mas ela não sabe precisar o que que tá errado. E ela não sabe como sair daquilo. Nem se deve. Porque se ela sair daquilo... Ela nunca mais terá felicidade. Porque ela ainda... Já não tem a felicidade. É um troço muito louco. Essa função que você faz... Eu acho... Essencial. É a função de pivô. É a função de... De produzir a troca. Quem tá lá. Quem tá aqui. Isso aqui. De onde tá vindo a bola. Pim-pom. Isso. Isso é... É mais importante do que a gente pensa. Eu gosto. Na verdade, eu acho que é... É essencial. Porque eu acho que é o que produz... O caldo do pacto, da negociação possível. Não. Agora fodeu. Chega. A gente já passou uns 40 minutos. Tem que acabar agora? É isso? Não, não tem. A gente pode continuar, mas... Você quer que acabe? Não, não tem. Ela me mostrou os 40 porque é uma noção pra gente. Ah, entendi. Mas a gente fica à vontade. Ah, mas claro. Eu nem acabei meu ovinho. Não. Tem chorinho? Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica. Clica, clica.